Senhor meu Deus, aqui está o Senhor, o Teu servo, Senhor. O Senhor já preparou a palavra no coração dEle, Pai. Que o Senhor venha encher Ele da Tua glória, Pai. Que o Senhor use Ele como um canal de bênção, Pai, para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa Ele, Senhor. Abençoa cada um que vai ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Por bondade, abra a sua Bíblia em Salmos de número 137. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial, o Pastor Carlinhos, nosso amigo. Deus abençoe o Senhor, a família. Como o Senhor bem disse, meu pai é fã do Senhor. E eu também sou fã do Senhor também. Que Deus abençoe, viu, esse ministério maravilhoso e frutífero aqui na Mina do Mato. Que Deus abençoe os demais pastores, o Pastor Valdely, o Pastor Rui, todos os obreiros. Meu amigo José, trabalhamos juntos há 11 anos. Fazer 11 anos que eu trabalho lá. Deve fazer uns 30 já, né? Deus abençoe. De uma forma especial, o Moura e Valdo também. Queridos, eu estou feliz. Meu Deus, aqui. Minha carne aqui está tremendo, viu. Eu senti um negócio gostoso aqui, irmão. É sempre muito gratificante poder estar aqui com vocês. É sempre muito inesquecível estar aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser inesquecível. E na minha vida também. Glória a Deus. Deus abençoe a liderança de uma forma especial. O Mão Samuel, sua esposa, a irmã Priscila. Também o irmão Christian e a sua esposa, a irmã Juliane. Deus abençoe de uma forma especial. E assim, todos os líderes também. Nosso querido irmão Humberto, coordenador do ADC Teams. Tem feito um excelente trabalho à frente dos adolescentes. Queridos, quem encontrou, diz, eu encontrei. Eu vou ler e depois eu quero ler, se possível, colocar no data show Ezequiel 1 e 1 depois. Vamos ler no data show para não ficar. Vamos lá. Salmo 137 e 1 vai dizer. Junto aos rios da Babilônia. Nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, ali nos salgueiros, penduramos as nossas armas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. E o povo de Deus, preso na Babilônia, vai dizer, como poderíamos cantar as canções do Senhor em terra estrangeira. Ezequiel 1 e 1 vai nos dizer, e aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões. Queridos, estou no seu assento, Deus abençoe, irmão Pedro, Deus abençoe todo, irmão, conjunto aí, sem palavras. Top demais, viu? Deus abençoe você de uma forma especial. Queridos, ter visão de Deus é algo extraordinário, né? E deixa eu primeiro parabenizar esse grupo de adolescentes aqui. Parabéns, vocês estão de parabéns, viu? Todos também, todos os que estão aqui parabenizando vocês, também estão de parabéns. O irmão Humberto ali criou um conflito aí, né? Disse que é o grupo mais bonito que existe, o departamento mais bonito que existe. Irmão, eu vou falar algo de Deus aqui. O adolescente dentro da igreja, ele é o povo que tem o mais potencial de evangelismo. O adolescente, ele é o povo que tem mais potencial de entrar dentro de uma escola e influenciar pessoas. O adolescente, ele é o... É a faixa etária que tem mais possibilidades de estar num grupinho, de jogando ali, futebol, jogando alguma coisa. E depois, gente, vou aqui, quero ler um versículo bíblico aqui pra vocês. É o adolescente que tem essa ferramenta na palma das mãos deles. Então, eu costumo dizer que vocês são o povo mais lindo da igreja. De nada. Vocês são o povo mais lindo da igreja. De nada. Sério mesmo, é o povo mais lindo de se ver. Só que da mesma forma que é o povo mais lindo de se ver, é o povo mais difícil de entender. Gente, vocês são associações, chora aqui dentro. Deus toma vocês, vocês vão até Nárnia, perto do céu. São batizados em 300 idiomas de língua estranha. Mas, às vezes, chega na segunda-feira e ninguém reconhece o adolescente. A gente tem uma... Algo de nós, de às vezes a gente sai depois do culto e vai pro x-salada, pra pizzaria. E eu vou falar pra vocês que eu fico meio decepcionado com vocês. Porque, às vezes, a gente tem aquela mania, né, de realmente sair. E a gente viu o adolescente que estava falando línguas estranhas aqui no culto, pastor Carlinhos. Falando estranhas línguas na pizzaria. E é algo que me deixa, de fato, decepcionado. Só que, por que Deus tem algo diferente com vocês? Porque vocês são sinceros demais. Vocês são o povo mais sincero. É por isso que quando eu vou pregar pra adolescente, a oração é dobrada, irmão. Porque adolescente, se ele não gostar, ele vai dar na cara. Não sabe disfarçar. Ele vai chegar e vai dizer, não, não, da próxima vez traz outro. Porque esse aí não dá, não. Ai, que coisa ruim. Ai, tá difícil. É, o adolescente é um povo sincero. Ele dá problema no playback aqui. A igreja sobre ele já ajuda, né. Ô, glória a Deus, Senhor, faz a tua obra. O adolescente olha e diz, deu ruim. Deu ruim o negócio aqui, não vai pra frente, não. Certa vez eu estava pregando num congresso de adolescente que tinha uma dupla. Uma dupla, dois menininhos. E eles estavam cantando, mas tinha uma dupla que eu gosto de ouvir. Mas eles estavam cantando, e estavam cantando tão bem assim, mas... Estavam cantando sem conexão nenhuma com os adolescentes. E eles chegaram num determinado momento, o pastor Carlinhos falaram, olha que coisa mais linda. Tá todo mundo chorando aqui. Irmão, não tinha ninguém chorando. Eu digo, ai, vai dar ruim. Porque é adolescente, mas o possível de oração das irmãs, tudo bem. Da glória, da aleluia, abençoa. Mas os adolescentes chegaram, levantou a menina assim. Eu digo, ai, vai, essa miserável vai aprontar aqui, né. Vai aprontar. Daqui a pouco ele olhou assim, ó. Irmão, leitura labial. Não tem ninguém chorando aqui. Aí eu olhei pro cantor e disse, eu vou chorar. Vou ajudar o cantor, irmão. A gente tá na mesma luta, a gente tá na mesma aflição. É por isso que eu quero entender, porque que Deus tem algo extraordinário com vocês. Pra colocar na visão de líderes. Pra colocar na visão de coordenadores, do pastor. Pra fazer vocês viverem o melhor momento da vida de vocês. É isso. São experiências que nós vivemos. O salmista aqui, a história do salmista, ela gira em torno de um declínio espiritual. Um declínio espiritual. Sabe que um declínio espiritual é quando a gente vai se perdendo no meio do caminho. E tudo por causa de algo chamado obediência. Irmãos, a manifestação de Deus. A primeira manifestação de Deus. Uma das mais lindas que Deus e que eu gosto é a visão. Visão de Deus pra nós. Visão de Deus para as nossas vidas. E a visão é algo que somente o pecado é capaz de tirar de você. Não existe nada que possa tirar a visão da sua vida. Não existe nada. Nada é capaz. Sanção. Libertador. Desobediente. Cada vez enxergava menos. O tal do Estevão. O apedrejado. Mais obediente. Cada vez enxergava mais. Quer ter visão adolescente? Seja obediente. Ô mãe, todo mundo vai. Mas a sua mãe vai dizer, você não é todo mundo. Não adianta, você não é todo mundo. Ah, querido. Você é diferente adolescente. O adolescente cheio de Deus é diferente dos outros adolescentes que precisam ouvir a voz de Deus. Enquanto a terra está dizendo que se você não for, só você não vai. Os céus estão dizendo, você não vai porque você não é todo mundo. Você não vai porque você não é Maria. Vai com as outras. Você não vai porque Deus tem algo diferente com você. São experiências e existem muitas. Algumas vão ser boas. Aqui o povo estava vivendo uma experiência ruim. E o fase, pastor Carlinhos, o fase de adolescente para viver experiência é na adolescência. A gente vive tanta coisa na adolescência. Tanta coisa boa. Tanta coisa ruim. Tanta coisa que a gente quer esquecer. Tanta coisa que a gente não quer mais ouvir na nossa vida. Tanta coisa que a gente olha lá na frente e diz, meu Deus, não acredito que eu passei por aquilo. Eu quero nunca mais. Se alguém cometer o mesmo erro, eu vou lá e ajudo. Porque eu cometi esse erro, eu não quero cometer mais o mesmo erro. Mão, o adolescente. Querido adolescente, ele é todo dia, ele aprende um trem novo que a gente não sabe. E que muitas vezes é bom nem saber. Quer matar um adolescente do coração, pega o celular dele. Com a tela desbloqueada. Pega e... Calma, vaso. Só deixa eu olhar o Spotify aqui, ó. Damares. Não, é crente. Nem eu ouço Damares. É crente. Opa, mas tem um MC aqui. Não é crente. É pastor. Comigo é assim. É uma de Deus e uma do mundo. É uma de Deus e uma do mundo. Não dá algum próprio problema nenhum, irmão. Mas vai que Deus volta bem na do mundo? Vai que Deus volta bem naquele momento que você está ouvindo aquele sertanejo universitário? Que de sertanejo não tem nada? Oh, raio dos infernos. Que universidade é essa, irmão? O camarada estuda cinco anos para falar umas besteiras que não tem nada a ver, que não se aprende na universidade? Por exemplo, eu tenho uma fase muito ruim na adolescente. Uma adolescência que eu não gosto de lembrar. Que às vezes as meninas botavam as coisas na cabeça, que elas queriam inventar. Diziam assim, vamos fazer a lista dos mais bonitos da sala. Irmão, eu não era o mais feio. Mas eu estava muito longe de ser o mais bonito. Mas assim, ó. E elas falavam assim, ah, esse aqui é o primeiro. Eu nunca entrava na lista. Eu nunca entrava naquela lista. Às vezes passava na Berlim, passava que perigo aqui, mas não entrava. Deus, não deixe, não me envergonhe aqui. Pelo menos que eu não seja o que tem, alguém pior do que nós. Porque é na adolescência que essas coisas, elas se afloram. Ah, vamos fazer uma lista. Vamos fazer o ranking dos tops aqui. É tudo na adolescência que acontece essas coisas. Porque assim, ó. Tem gente que parece que Deus teve o prazer de pegar, botar a mão na cabeça e dizer, pá. Esse aqui vai ser bonito. Aí Satanás se levanta e diz, e esse aqui? Esse aí vai ter que se esforçar um pouquinho mais. E aquele outro lá? Aquele outro lá é que nem o tal do Nicodemos. Que se necessário é nascer de novo. Fica bonito aqui lá. É assim, irmão. O meu negócio era abaixo de jejum e oração. Quando me apaixonava, tristeza. Era abaixo de jejum e oração. Às vezes eu queria recitar um poema para alguém. E eu preparei um poema, eu lembro. Porque quando a gente que não tem, a gente é meio desprovido de beleza. A gente ora, jejua. Faz o poema, se consagra. Bota debaixo de oração. Chega para a moça e diz, no balanço eu canto e danço. Eu vou até alto que até chego a soluçar. Se você está triste, saiba que ainda existe o meu balanço para se alegrar. Top! E a moça? Ai que lindo. Duas palavras para você. Parabéns. E aí tem um malandro lá que se acha o sanção da vida. O bonitão da vez. Não ora, não jejua, não se consagra, não busca, não ora, não faz. E não chega nada. Chega para a moça e diz, osso do meu osso. Carne da minha carne. E a moça, ai que lindo. Irmão, aprenda os sinais, adolescente. Aprenda os sinais. Em nome de Jesus. Você tem que aprender os sinais. Não importa do que você está rindo. Importa com quem você está rindo. Importa com quem você está rindo. Alguém pode falar qualquer coisa. Fica a dica para os meninos. Chegou, falou alguma coisa. E a moça chegar e dizer, cacá, desiste irmão. Vai embora. Vá para um outro caminho. Abandona a tua terra, a tua parentela. E vá para uma outra terra que eu te mostrarei. Agora se você chegar alguma coisa e falar, cacá, 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 cacá. E adorando nesse tempo difícil. O salmista aqui, ele estava vivendo uma experiência muito ruim. Uma experiência terrível que ele estava vivendo. Por quê? É como se ele estivesse dizendo, olha, lá atrás eu vivi no tempo da bonança. Eu estive com Deus. Deus me ajudou. Deus esteve comigo. Eu vi Ele. Eu estive com Ele. Eu adorei Ele. Eu provei Ele. Mas aqui dentro da Babilônia parece que o meu relacionamento com Deus foi de mil a zero. E parece que eu não tenho mais nem esperança da minha própria vida. Queridos, confessa comigo aqui. Não é difícil falar de cativeiro para um povo que não nasceu para ser cativo? Não é complicado falar de cativeiro babilônico para um povo que não nasceu para ficar aprisionado? O povo de Deus, o povo de Israel estava confiando na promessa. Amém. Porém, estava confiando também mais no homem do que no Deus que havia feito a promessa. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque quando eu faço de algo ou de alguém o meu chão, a minha base, eu estou destronando Deus e colocando o homem no lugar de Deus. Ou seja, a sustentabilidade do povo estava no homem, mas não estava no Deus da promessa. E é por isso que o povo estava perdendo a esperança dentro do cativeiro babilônico. Para você ter uma ideia de maneira didática, o cativeiro babilônico é o pior cativeiro de toda a Bíblia Sagrada. Porque 70 anos e o povo já não tinha mais esperança de nada. A esperança do povo estava sequíssima, semelhante aos ossos espalhados sobre o vale. E os ossos estavam absurdamente secos, semelhante à esperança do povo dentro da Babilônia. Alguém vai dizer, ah, mas isso aí vai passar, esse tempo aí vai passar, pastor Valdelito. Vai passar esse tempo aí. Deus vai nos ajudar como nos ajudou das outras vezes. É. Um ano dentro da Babilônia e nada. Dois anos, nada. Cinco anos, nada. Dez anos, nada. Vinte anos, nada. Vinte anos, nada. Trinta anos, nada. Quarenta, nem eu tenho mais nada, irmão. Quem orava, já não ora mais. Quem buscava, já não busca mais. Quem pregava, já não prega mais. Quem se consagrava, já não se consagra mais. E o dom que eu te dei, eu pendurei ali no salgueiro. Ai, aquele barulho de adoração que saía da sua boca, está pendurado ali no salgueiro. Ai, aquele louvor que saía dos seus lábios, que saía do coração e chegava até os céus. Está pendurado no salgueiro. Ah, não era você que Deus usava em profecia? Era. E por que não usa mais? Porque eu pendurei o dom no salgueiro. Está pendurado no salgueiro. O salmista está à beira do rio, na Babilônia. E ele está com um turbilhão de emoções. Chorando e se lamentando. Chorando e se lamentando. Se lamentando e chorando. Ele está com saudade dos cultos de adoração a Deus em Jerusalém. Ele está com saudade dos louvores de adoração a Deus em Jerusalém. Ele está com saudade de como eram os cultos em Jerusalém. Que agora na Babilônia ele não tem mais a oportunidade de adorar a Deus da forma que ele adorava quando ele tinha liberdade para adorar a Deus. Ele está com turbilhão. Ele está com turbilhão. Ele se expressa no salmo 137. Ele se expressa de maneira tão emotiva. Mas tão emotiva que a esperança dele é nula. A esperança dele é zero. É como se ele estivesse dizendo. Eu não tenho mais esperança da minha própria vida. Eu não tenho mais esperança daquilo que Deus pode fazer na minha vida. A minha esperança está seca, semelhante aos ossos espalhados sobre um vale que estava lá por perto. E a esperança do povo está semelhante à minha esperança. Ou seja, eu não tenho esperança de mais nada. Ele está à beira do rio da Babilônia. Chorando, se lamentando. E se tem algo que o rio nos proporciona, é um reflexo. Porque quando eu oro, quando eu chego na beira do rio, eu começo a olhar o rio, eu enxergo o reflexo. Ou seja, ali eu começo a fazer uma reflexão de mim mesmo. Daquilo que eu era em Jerusalém e daquilo que eu me tornei na Babilônia. E é naquele momento que muitas pessoas fazem uma autoavaliação e dizem. Será que vale a pena? Será que vale a pena voltar para Jerusalém? Será que vale a pena ter esperança de um dia estar em Jerusalém adorando a Deus? Será que vale a pena estar em Jerusalém? Ou será que eu deixo a vida me levar e a vida me leva e eu fico aqui na Babilônia? Eu construo, eu invisto aqui nesse cenário da Babilônia. Só que existe algo nas profecias de Isaías. Que tanto Babilônia como o cativeiro no Egito. Babilônia querido, é como se fosse um cinto. É como se fosse uma vara. O que é vara? Instrumento de correção de conduta de uma ovelha ou de um rebanho. Deus está dizendo, Babilônia não mata. Babilônia é um cinto na mão de um pai que precisa endireitar os costumes dos seus filhos. E Deus ainda diz, a Babilônia vai chamar um povo dentro de um outro povo. A Babilônia vai transformar um povo dentro de um outro povo. Para começar a transformar pessoas em Jerusalém. Irmão, quem aqui já apanhou de cinta sabe que não é bom. Agora imagina apanhar de Deus. Porque a mãe, a mãe ela tem um negócio, né? Ela tem um negócio de arremesso. A mãe tem um negócio de arremesso e arremessa sandália. Quinze metros, pega. A gente vira a esquina, a sandália vira junto. A minha mãe quando era pequenininha, ela tinha um negócio de dizer assim, ó, passa. E eu, é, e se correr é pior. Digo, meu Deus do céu. Pequenininho já tem que tomar umas decisões tão importantes na vida. E aí eu corri, eu disse, vou passar 220, não vai pegar. A gente passa, pá, pega e enchei, irmão. Irmão, já apanhei de cinta, já apanhei de varinha, já apanhei de mangueira. Eu já apanhei até sem ter feito nada. Ô mãe, o que eu fiz? Nada, mas quando fizer já está apanhado. Eu também, então. Só que quando a mãe vai batendo na gente, a gente vai, ó, se desviando. Agora Deus não. Deus sabe aonde bater. Para tirar a tua estabilidade. Deus sabe aonde ferir, aonde tocar. Para mexer na tua estrutura. Ah, pastor, está doendo. Está tristinha? Está, é, diabo tirou. Será? Será que não foi Deus que feriu, rapaz? Será que não foi Deus que tocou, moça? Porque Ele quer mudar a tua história. Porque Ele quer mudar a tua vida. Ah, pastor. Ai, perdi, meu nome. Perdeu não, querido. Foi livramento de Deus. Graças a Deus, aquele incircunciso foi embora. É, irmão, porque tem uns meninos tão ligeiros, mas tão ligeiros, que usam o versículo bíblico para tentar conquistar a menina na igreja. E usam, não é bom que o homem viva só. Mas fica uma dica para as meninas, antes só do que mal acompanhada, miserável. É, tem uns meninos ligeiros, irmão, mas tão ligeiros, começa a namorar no primeiro dia, posta a foto e comenta, presente de Deus para a minha vida. No segundo dia, termina e comenta, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu já estou finalizando, mas o salmista está com saudade. O salmista está com saudade. O salmista está sofrendo. Sofrendo do quê? Lembrando daquilo que ele era em Jerusalém e daquilo que ele acabou se tornando na Babilônia. E se tem algo que machuca a gente, são as memórias, não é verdade? Existem histórias nas nossas vidas que nós gostaríamos de não lembrar. Histórias que nós gostaríamos de deletar. A gente pode até deletar e jogar na lixeira, mas a gente não esquece. A gente sabe que aquela história, em algum momento da nossa vida, ela existiu. O salmista está triste. O salmista está angustiado. O salmista está sofrendo. Por que ele está sofrendo? Ele tem saudade. Mas a esperança dele é seca. Por quê? Porque saudade é uma coisa, mas noção de realidade é outra. Quem aqui tem saudade de alguma coisa, levanta a mão. Deixa eu ver. Eu tenho, eu tenho, pode abaixar. Desses que tem saudade, quantos ainda tem a possibilidade de matar essa saudade? Levanta a mão. Eu não tenho mais saudade da minha falecida avó. Já foi. A saudade do salmista lhe parece que não está mais disponível. Para o salmista, aquele é o último momento. Para ele voltar para Jerusalém é como se não tivesse a oportunidade mais. Se tem algo que mexe com a gente. Se tem algo que machuca com a gente. É isso aqui, não é verdade? Porque tudo que o salmista precisava é que uma vez ou outra, Deus descesse as margens do rio da Babilônia e dissesse. Não desiste, meu filho. Vai, meu filho, que eu sou contigo. Não desiste, não. Não se corrompe em um mundo já corrompido. Se tem algo que a gente precisava, é que de vez em quando Jesus entrasse na janela do nosso quarto. Nos abraçasse e não dissesse nada. Por quê? Porque muitas vezes as palavras não são suficientes. Somente um abraço capaz de curar a angústia dentro do nosso coração. Mas por que Ele não vem? Por que Ele não aparece? Por que Ele não fala? A gente acaba se esquecendo de todas as promessas que Ele nos fez. Lá no começo, por quê? Porque a promessa de Deus é antagônica à razão humana. A gente olha a Deus dizendo para nós, não, esse negócio aí não é para mim, não. Não, isso aí que Deus está falando não é para mim, não é possível. Como é que pode? Eu, Deus, quero fazer tudo isso na minha vida. Não, eu vou desistir de tudo isso. Não é possível que isso vai acontecer comigo. E Ele está com saudade. E quem tem saudade, irmão, de vez em quando a gente chora. De vez em quando a gente adoece com aquela saudade. A gente se entristece. O salmista não tem mais razão para cantar. Cantar não tem mais razão. Adorar tem. Por quê? Porque eu não adoro a Deus pelas circunstâncias. Eu adoro a Deus porque Ele é. E ponto final. Deus é. E ponto final. Eu adoro a Deus porque os anjos acampam ao redor daqueles que os temem. Eu adoro a Deus porque Jesus morreu no Calvário para me dar vida. E para me dar vida com abundância. Mas para cantar eu preciso de um motivo. Por quê? Porque o louvor é o ato de manifestar os sentimentos através do som. E aí eu imagino agora, Pedro. Pedro, se tu puder preparar aí. O hino da harpa 36. Eu imagino que uma vez ou outra, sempre tem alguém para nos ajudar. Não é verdade? Sempre tem alguém para nos fortalecer a fé. Eu imagino o salmista se levantando e dizendo. É só mais um dia. É mais um dia de angústia. E eu imagino o salmista se aproximando da beira do rio. E ele olha para a beira do rio. E ele começa a chorar. E ele começa a se lamentar. Mas querido, deixa eu te falar algo. É no meio da crise, é no meio da angústia que Deus levanta os verdadeiros amigos. Amigo, amigo não é coisa que se afasta da gente no momento da crise, não. A crise, ela revela quem são os verdadeiros. E por mais que a crise é grande, no meio da crise Deus sempre levanta um para fortalecer o time. Deus sempre levanta alguém para fortalecer. Na família está difícil, mas Deus sempre levanta alguém para trazer alegria, para trazer algo de Deus. Eu imagino que eles poderiam fazer os cultos deles sozinhos, de maneira até tímida, junto a eles. E se tivesse um hino da harpa, que eles pudessem estar cantando naquela época. Eu imagino que seria esse, que o Pedro vai cantar agora. E da linda pátria estou, bem longe cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quanto é que eu vou. Canta, igreja. Canta, igreja. Buracalamandarabacai. São pão terrestres esplendores, mas contemplou meu mar. Glória. Glória. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Glória. Uracalamandarabacalabacai. Canta, igreja. São pão terrestres esplendores, mashistoire no meu mar. Glória. Aleluia Os foram muitos Pão culpado Eu sou Porém seu sangue Põe me limpo Eu para a pátria Vou Se coloque de pé, igreja Se coloque de pé As flores Querem me encantar São Pão terrestres Esplendores Mas Contemplou Meu lar O salmista Ele se levanta Achando que era mais um dia Mas naquele mesmo dia Deus chama Ezequiel Deus chama Ezequiel Num determinado momento No ano trigésimo Ele chama Ezequiel Ezequiel As águas Têm sido Sinônimo de angústia Para o meu povo Mas eu quero dizer Que é através dessas águas Que o meu povo Vai resgatar Vai restaurar A esperança Mais uma vez De um dia Voltar para Jerusalém Quanto mais Ele avança Mais Ele se envolve Com aquilo Que está fluindo Do altar Quanto mais Ele avança Mais Ele se envolve Existe um rio Que está fluindo Do altar E os níveis Das águas Vão aumentando Conforme Ele vai avançando É como se Deus Dissesse Para esta igreja Só tem um jeito Desta igreja Não perder para a Babilônia Só tem um jeito Desta geração Não perder para a Babilônia Só tem um jeito Desses adolescentes Triunfar Sobre a Babilônia Qual é o jeito? Permitindo Que o que está Fluindo Deste rio Que o que está Fluindo Deste culto Que o que está Fluindo Deste congresso Não passe Pela tua direita E não passe Pela tua esquerda Mas o que está Fluindo daqui Toque os seus pés Toque os seus joelhos Toque os seus lombos E te faça Mergulhar Orá Calabaxou Remandarabagai Glória Em três minutos Eu vou encerrar isso aqui Mas existe uma palavra profética Nessa noite Diante daquilo que eu vou falar agora Glória a Jesus Meu Deus A minha carne está tremendo Glória Você acha que Deus mostra Somente coisas boas Para Ezequiel? Deus dá um grande desafio Para Ezequiel Você acha que Ele vê Somente o rio Fluindo? Não Ele vê um vale Um vale Sem vida Um vale De ossos secos Absolutamente Seguíssimos Aonde não havia Esperança Nenhuma Queridos Na antiga Palestina Que agora É atual Mas antigamente Naquela região Quando morria alguém Eles não enterravam Eles acreditavam Que até o terceiro dia Deus poderia trazer A vida novamente Deus poderia trazer O milagre Da ressurreição Da ressurreição Novamente Então digamos Que o filho morre Eles não enterram O filho Eles colocam O filho Em cima de uma Maca de pedra Um pano branco Por cima E eles ficam cuidando Durante três dias Quando acaba o primeiro dia Eles precisam dormir Só que naquela noite Só que naquela mesma noite Vêm as aves de rapina E furam O corpo E se alimentam Daqueles furos E vão comendo Aquela carne No dia seguinte Vêm os pais Voltam Vêm o filho Com o corpo Todo perfurado E dizem Ainda falta Dos ossos Eu imagino Que a mãe Já começa A se entristecer E diz Ai não dá Ai o meu filho Imagina o pai Dizendo Calma Ainda falta Uma noite Um dia O meu Deus Pode trazer De volta E quando Amanhece Quando chega a noite Eles vão embora Vem uma ave Chamada de Quebrantoso Que essa ave Eu não conheço E ela se alimenta Do tutano O tutano É a parte interna Dos ossos Então quando ela Vem Ela para quebrar Os ossos Ela dá um voo E com o bico Ela vai quebrando E ela faz esse voo Várias vezes Até quebrar Estraçalhar os ossos E se alimentar Do tutano No dia seguinte Os pais chegam E vêm os ossos Estraçalhados E eles dizem Não há mais O que fazer Nem Deus Pode ressuscitar Mais Só que eles Não jogam Os ossos Eles não Enterram Os ossos Eles pegam Os ossos E jogam No vale Ao que tudo Indica O vale De ossos secos Então Deus Chama Ezequiel Ezequiel Olha para aquele vale E diz Ezequiel O que que tem Nesse vale Ezequiel Olha e diz Senhor Ossos secos Ao que tudo indica Oh Deus Não tem vida Ezequiel Eu te pergunto Posso eu Fazer alguma coisa Quando ninguém Mais pode fazer Ezequiel Vai responder Irmão Ezequiel Não é maluco Ezequiel É crente Mas ele não é maluco Ele não vai dizer não Porque se não Porque se não Ele está limitando O poder transformador De Deus Mas ele não Vai dizer sim Porque ele também Não é maluco Então o que que ele Responde Senhor Tu o sabes Tu o sabes Deus olha Para Ezequiel Eu sei Ezequiel O Senhor sabe Ezequiel Então por favor Abre a tua boca Santa E começa a profetizar Sobre esse vale De ossos secos Que eu Vou começar A levantar Um grande exército Mais uma vez Eu encerro Essa mensagem Perguntando Adolescente Eu quero que você Responda Em alta voz Sim Ou não Quando eu te perguntar Receba Como uma pergunta De Deus Olhe com os olhos Espirituais Tudo o que está Acontecendo Nessa terra E a pergunta De Deus Para essa igreja É Posso eu fazer Alguma coisa Quando ninguém Mais pode Sim ou não Sim Posso eu começar A restaurar As vidas Mais uma vez Sim Posso eu Começar A trazer vida A ressuscitar Os mortos Espirituais Mais uma vez Sim Então corre Atrás do salgueiro E pegue o dom Que você deixou Pendurado Porque Deus Quer começar A te usar A te usar A te usar A te usar Eu estou sentindo Uma graça De Deus Aqui neste lugar Ola Ola Calamandore Calabachore Aleluia Aleluia Glória 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 O ambiente Está propício Irmão O ambiente Está propício Para aquilo Que Jesus Quer fazer Nessa noite Papai Quer te dar Um dom Espiritual Papai Quer transmitir Novamente Aquilo Que ele Quer fazer Na sua vida Ele disse Vai Corre Para o salgueiro E pegue O dom Que você Pendurou Porque Deus Quer começar A te usar Ela na escola No bairro Em qualquer Canto Dessa cidade Irmãos Quem é Batizado Com o Espírito Santo E tem Autoridade De Deus Hoje Aqui Eu convido A vir aqui Fazer um Círculo Aqui Fechar Esse Círculo E orar Por eles Eu convido A fechar Esse Círculo Não Deus Quer batizar Irmão Não é Um Não É Vários Aleluia Glória Glória Tchau Tchau Só tem algo nessa noite Que pode impedir Você de ser batizado De ser batizada A timidez A timidez pode te impedir Satanás ele não te impede Porque esse ambiente aqui Está blindado pelo Espírito Santo de Deus Quem puder dá glória Quem puder não fique com a boca fechada Quem puder comece a orar Não fique com a boca fechada Não fique com a boca fechada Dá glória, dá glória Abre a sua boca e comece a orar Que papai vai começar a batizar com o Espírito Santo Ora calabachoré calamandarai Ore, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória Ore, 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 ore Ore, ore Quando a língua estiver na sua mente Substitui o glória Pela língua estranha E seja batizado Em nome de Jesus Ora calabachoré calamandarai Deus quer tomar já essa moça aqui Ora calabachoré calamandarabacalabagai Deus batiza, 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 batiza Batiza, batiza, batiza Batiza, batiza, batiza Batiza, batiza, batiza Batiza, batiza, pai Batiza, batiza Batiza, batiza, Deus Batiza, batiza, batiza Enche, enche Enche do Teu Espírito Santo Enche, pai, enche Batiza, batiza Batiza, abre a boca Eu vou descer aqui, eu vou descer aqui, eu vou descer aqui Viva a sua glória Viva a sua glória E enche-me até transportar e derrama a sua glória Batiza, batiza, batiza Batiza, batiza, batiza E enche-me até transportar e derrama a sua glória Toma, 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 toma essa moça Toma essa moça, enche do teu Espírito Santo Enche do teu Espírito Santo Enche do teu Espírito Santo Viva a sua glória E enche-me até transportar e derrama a sua glória Derrama a sua glória E enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me E enche-me, Deus Enche-me Ah, Deus Enche-me Ah, Deus Enche-me Derrama a sua glória Derrama a sua glória Derrama a sua glória É, Deus Deus está querendo tomar essa moça aqui Deus está querendo batizar essa moça aqui Ore, ore Ah, Deus Ah, Deus Está batizando Deus está batizando Deus está batizando Oh, glória Batiza, batiza, batiza Batiza, batiza Batiza, batiza, batiza Batiza Oh, aleluia Em nome de Jesus Batiza Aleluia Oh, Deus Oh, Deus Pedro Deus tem muito mais para esse conjunto Vocês começarão a caminhar Por cemitérios espirituais E, cara Vocês começarão a caminhar No meio de sepulcros caiados Que estão bonito por fora Mas estão podre por dentro E através da vida de vocês E através da vida de vocês Deus vai começar a ressuscitar mortos espirituais Existem alguns corações estraçalhados aqui nessa noite Existem alguns corações estraçalhados aqui nessa noite Que papai vai começar a usar na instrumentalidade de vocês Para ressuscitar espiritualmente Grande a caminhada que vocês têm E papai está dizendo que nesse próximo louvor Que está saindo do coração de vocês Que vocês estarão entomando neste momento Papai vai começar a restaurar dons espirituais Papai vai começar a ressuscitar mortos espirituais Oh glória Receba poder em nome de Jesus Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Eish O Espírito Espirituais Eu vou pular se não é o esplodo Eu vou pular se não é o esplodo O Espírito Espirituais Que desce como o fogo Oh glória Oh glória Oh glória Eu vou pular Eish Um O Espírito Oh, Espírito, o que nasce como um fogo, nem como em pentecostes, e este me te dou. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a basúria da rabagaias, aleluia, tem adolescentes aqui irmãos?